...desafiou a falta de liberdade e criou a democracia corintiana. O esporte espetacular inaugura os festejos do centenário do Corinthians. Agora. 1984. O Brasil veste amarelo. Sai às ruas em busca das eleições diretas. O país transpira liberdade. No tatuapé em São Paulo, o time do povo dá exemplo. Lá se pratica a democracia. Se exercita o sonho de uma nação num clube de futebol. A democracia corintiana acena para o futuro. O esporte espetacular convidou para o papo três dos jogadores que participaram de forma mais ativa da experiência. Vladimir, Birubiro e Walter Casagrande. Ex-ídolos que até hoje recebem o carinho da torcida. O encontro aconteceu no restaurante do estádio do Pacaembu. Para começo de conversa, eles explicam como surgiu o movimento. Nós tínhamos caído para a Taça de Prata, em 1981. E aí, o Adilson, recém-empoçado como diretor do time, começou a se reunir com os atletas. Quer dizer, ele queria saber o que tinha acontecido. E aí, cada um respondia aquilo que achava que tinha acontecido. Entendeu? Foi aí que começou a democracia corintiana. Foi o grupo ter aceitado aquele momento que a gente estava atravessando lá. É claro que tudo foi legal. Tudo era importante. Você poder participar da vida política e social do país, das decisões do clube, ou decidir coisas do grupo. Mas o que mais me vem, assim, de prazer é lembrar o relacionamento que nós tínhamos lá, entendeu? Com o apoio da diretoria, coube aos jogadores decidir o que era melhor para o grupo. A gente tinha a oportunidade de interferir nas decisões do clube, né? Isso foi... a gente elegeu um treinador, a gente votava sobre... votamos sobre a concentração. O primeiro técnico escolhido por eles foi Mário Travalini, que entendeu a importância daquela experiência e conviveu muito bem com o grupo, sem perder a autoridade. Mário Travalini teve uma sensibilidade tremenda, né? Porque no processo, cada um tinha a sua atribuição, tinha a sua responsabilidade. Então, a gente sabia que o massagista tinha que fazer massagem, o médico tinha a atribuição dele, o técnico tinha que escalar o time, e ele escalava, e nós tínhamos que jogar. E todos participavam das decisões conjuntas, quer dizer, cada voto, a soma dos votos é que vencia. Agora, mas vocês conversavam com ele, inclusive, a respeito de escalação? Não, a respeito de escalação, ele tinha autonomia para decidir. O jogador também que ele tirava, que tinha alguma coisa, a gente cobrava também. Depois, na reunião nossa, também a gente cobrava do próprio jogador, que saiu, chateado, falando as bobeiras. A gente conversava para deixar tudo... Dentro de campo, o time correspondeu com a conquista do bicampeonato paulista, 82 e 83. Parte da imprensa dizia que era uma anarquia, ah, é uma anarquia, os jogadores fazem o que querem, essa coisa toda, e não era bem assim, né? A gente sabia que aquela liberdade tinha que vir com muita responsabilidade, entendeu? Unido, o grupo não interferia apenas nos assuntos futebolísticos, os emocionais também. Agora, teve um jogador aí que no Japão causou. Ah, é? Não, no Japão causou, causou ou não causou? É, você se lembra desse jogador? Depois de viajarmos 30 horas, o cara desceu do avião, falou, quero voltar. Aqui eu não vou ficar. Aqui eu não vou ficar. Bom, mas... Por quê? Eu estou apaixonado. Fala sério. Pô, é democracia. Eu me coloquei no meu problema. Vamos votar. Já viram. Então, votamos. Nós tivemos mais quatro votações. Eu perdi as quatro. Mas como deve ser em qualquer democracia, nem todo mundo tinha a obrigação de concordar com o processo. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o goleiro Leão. O Leão veio, a gente sabendo, principalmente quem foi pedido a opinião, foi o Vlá, que já tinha jogado com ele, o Sócrates, sabe eu que era um ótimo goleiro e tinha essa personalidade. Com as saídas para o exterior de líderes como Sócrates e Casagrande, o movimento corintiano perdeu força a partir de 85 e acabou. Atualmente, será que seria possível repetir a experiência em algum clube brasileiro? O Fio, o Sérgio Fio, o Sérgio Fio, é uma equipe que tem essa cabeça aí, que teve os diretores. O grande legado desse nosso processo era o grupo de jogadores que tinha, entendeu? Um grupo que sabia o que queria. Um grupo que sabia o que queria casaria que tinha, entendeu? Sim.